No tag de volta galera, uma bomba saiu agora, Gabigol, Gabigol é suspenso do futebol por dois anos, por tentativa de fraude em exame antidoping. Vamos entender um pouco sobre isso aí, saiu agora a notícia na Globo Esporte e por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é uma notícia que comove o Brasil, é um grande jogador do futebol brasileiro, um jogador que não estava certo, queria renovar com o Flamengo, poderia ser uma opção para o Grêmio, inclusive, na janela da metade do ano. E é um jogador que todo mundo ficou chocado por tomar essa suspensão, essa atitude dele, é algo que pega todo mundo de surpresa. Vamos ver o que foi dito aí pelo Globo Esporte, que é o seguinte. O julgamento que teve início nessa semana, na verdade, na semana passada, foi concluído agora no início dessa semana, hoje, segunda-feira. E o atacante do Flamengo, o Gabigol, foi julgado nesta tarde pela Justiça Desportiva de Antidopagem, em sessão que durou pouco mais de duas horas. A pena começa a valer a partir de abril, mas cabe recurso, ou seja, não está 100% definido, porque cabe o recurso e provavelmente vai ser aberto o recurso contra isso. Mas, de momento, ele está suspenso por dois anos. O julgamento foi apertado com o placar de 5x4 a favor da punição do atacante. O Gabigol foi acusado por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro de Antidopagem, que se refere à fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. O Código prevê suspensão de até quatro anos em caso de condenação. A denúncia foi feita no final de dezembro, agora, de 2023, e a defesa foi enviada no dia 26 de janeiro, ainda dentro do prazo, e contou com o anexo de imagens da câmera de segurança do centro de treinamento Ninho do Urubu, para corroborar a versão do atleta. No último dia 20, foi realizada a primeira sessão do julgamento, onde foram cinco horas de julgamento, realizado de forma online pelo Tribunal de Justiça Desportivo de Antidopagem, o TJDAD. O Gabigol, então, prestou depoimento por videoconferência, assim como outras sete testemunhas. Na ocasião, o tribunal resolveu encerrar a sessão e dar continuidade nesta segunda, também de forma online. Gabigol participou também da sessão nesta tarde. Um dos pontos de defesa do jogador relembra que o atacante fez o exame de sangue, que é considerado mais efetivo. O jogador foi representado pela equipe de advogado Bichara Neto, que defendeu Paulo Guerreiro na suspensão por doping nos tribunais da FIFA em 2017. O vice-presidente-geral e jurídico do clube, o Rodrigo Dunchê, também participou da sessão em defesa do jogador. E aí, vocês devem estar pensando, mas que exame é esse? Por que ele está fazendo esse exame? O que aconteceu? O Gabigol tinha sido acusado de dificultar a realização do exame, mesmo que tenha feito e testado negativo. Segundo o artigo, a atitude relatada pelos oficiais de coleta se encaixa como fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. E por isso, o atacante respondeu pelo artigo 122 do Código Brasileiro de Antidopagem. E um dos relatos da denúncia diz respeito à demora do atacante para a realização do exame e o não cumprimento das instruções. À exceção de Gabigol, os jogadores do Flamengo fizeram o exame antes do treino das 10 horas. O caso aconteceu no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. E de acordo com os responsáveis pelo exame, o jogador não se dirigiu a eles antes do treino. Depois da atividade, ele os ignorou e foi almoçar. Tratou a equipe com desrespeito, não seguiu os procedimentos indicados, pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém, irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta e ao fim entregou o vaso aberto, contrariando orientação recebida. Então o processo é conhecido como doping surpresa realizado pela autoridade brasileira de controle de dopagem, chamado de ABCD. E costuma ocorrer sem aviso prévio nos centros de treinamentos. Gabigol recebeu a primeira notificação sobre a tentativa de fraude no dia 30 de maio. E depois o vice-geral e jurídico do Flamengo, o Rodrigo Dunchi, fez a primeira defesa do jogador. Na sequência o Flamengo contratou o advogado Bichara Neto para defender o atleta. Então foi, cara, pode ser que até ele nem tinha problema nenhum, só que pela atitude dele, uma prepotência, uma arrogância, um, sabe, um estilo dele de, ah, eu vou fazer do meu jeito a hora que eu quiser, eu posso tudo. Por conta desse jeito do Gabigol, ele acabou se ferrando. Mas eu acredito que eles vão abrir recurso e ainda vão conseguir ou diminuir essa suspensão, ou diminuir a pena, né, essa, ou uma multa, vai acontecer alguma coisa. Eu acho que não vai ficar suspenso por dois anos. Achismo meu, tá? Mas e aí? Comenta aí embaixo o que vocês acham desse caso. E Gabigol, na metade do ano, serviria para o Grêmio ou não? Porque era um nome cogitado. Beleza? Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e bora lá para o meu canal de games que a gente está abrindo live agora, já já, no Noteg Games, jogando a Libertadores com o Grêmio. Tamo junto? Bora lá. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!